Salve corredores, está começando para você que assiste aqui pela web mais um quadro testamos do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer o seu próximo tênis de corrida. Bom, minha história com este tênis é uma história que já dura bastante tempo. Por quê? Porque eu tive o primeiro contato com este tênis lá no Running Event em novembro do ano passado. Eu fui para o Running Event meio que querendo descobrir novidades que chegariam no Brasil no ano seguinte e acho que este tênis talvez na época fosse o grande lance do Running Event. Estava todo mundo falando desse tênis, sabe? A Under Armour estava bancando uma série de eventos no Running Event para juntar os jornalistas, para falar diretamente com os retailers. Então era assim, cara, o tênis do Running Event era o Rover Infinity da Under Armour. Beleza. Vamos fazer um evento lá da Under Armour, eu ganhei o tênis. Mas, cara, quando eu vim para o Brasil, eu usei o tênis lá mesmo, em Austin, já dei uma corridinha com ele para ver todo mundo falando desse tênis. E o tênis realmente é muito confortável, bem responsivo. Um tênis muito legal, muito legal mesmo. E com uma tecnologia que é única, que é a história de ter um chip dentro do tênis que passa as informações para o app, então você pode correr livre de frequencímetro, relógio, nada, e calcular o seu rendimento na corrida, suas informações da sua corrida através desse app, através de um chip embutido no próprio tênis. tênis. Beleza. Mas o grande lance do Infinity, cara, é que ele era o tênis dessa nova linhagem da Under Armour, que é essa linha Rover, que é um composto novo. Bom, beleza, eu trouxe o tênis para o Brasil, fiquei usando o tênis o ano inteiro. Você vai ver que o meu tênis está bem detonado, eu usei bastante ele. E aí quando eu vi que chegou no Brasil o tênis, eu fiquei meio na dúvida, porque na verdade a cor do meu tênis era um tênis, era um modelo diferente, que não veio para o Brasil. Depois eu queria entender se os tênis que estavam no Brasil, se o tênis estava no Brasil, era exatamente o mesmo tênis que eu tinha ganho lá no Running Event. E aí eu pedi para o Under Armour, mas eles me mandaram um modelo desses que está sendo vendido no Brasil. Então temos, sim, é o mesmo tênis, cara, na verdade. Então eu tive a oportunidade de pegar dois modelos na mão, tenho dois modelos na mão. Vou te apresentar os dois, que na verdade são o mesmo, a partir de agora. Então não sai daí, se está começando mais um quadro, testamos. Hoje eu te apresento este cara aqui, este é o Rover Infinity da Under Armour, este aqui também. Eu te apresento os dois, não sai daí não. Muito bem, meu amigo, direto na câmera aproximada, você já está vendo, este aqui é o Rover Infinity da Under Armour. Primeiro que ele é lindão, né, cara? Talvez este modelo aqui que a Under Armour brasileira me mandou, com essa cor aqui alaranjada, meio amarela, não é alaranjada, talvez seja mais bonito. Este daqui, que eu recebi lá no Running Event, que é o preto com prateada, eu não vi isso aqui vendendo no Brasil, então eu fiquei com medo, entendeu, de não ser o mesmo tênis, mas é o mesmo tênis. Muito bem, de perto, você já está vendo, eu vou começar falando pelo cabedal antes de eu entrar nos detalhes técnicos que diferem este modelo de outros modelos. Ele tem uma malha de cabedal em mesh, que é duplicado, então tem o cabedal em mesh com aberturas bem espaçadas, bem espaçadas em cima do toolbox e também na lateral, mas embaixo ele tem um forro, uma forração. Então ele respira bem? Respira. Não é aquela respiração 100%, não é extremamente ventilado, mas ele é ventilado, isso é bacana. Você vê que ele não tem costuras aqui na biqueira, ele tem uma biqueira externa, mas que é um material que é basicamente fusionado aqui na parte da biqueira, na parte interna do pé o mesh se mantém aqui respirável e aí na parte do contraforte, do contraforte para trás, ele tem uma duplicação de tecido, um preenchimento de espuma bem importante aqui no colar, e essa duplicação de tecido vai até aqui a parte externa do tornozelo. Então toda a parte do clipe contraforte fica coberta por um tecido diferente, é um tênis que é muito confortável internamente também, você vê que ele tem uma malha de cabedal interna também aqui na parte do colar, que vai até a base e dá a volta inteira no clipe contraforte. Mas outro dia eu vou te falar, eu fiz um treino com esse tênis sem meia e ele é super confortável, o cabedal dele funciona muito bem. Para você entender do que esse tênis é capaz, a Under Armour quando propôs esse novo material de entressola, o Hover, eles propuseram dois tênis no ano passado, era o Hover Phantom e o Hover Sonic. O Phantom mais parrodão, estilo botinha, com aquele sock fit, e o Sonic que era um tênis um pouco mais versátil, intermediário, etc, para tênis mais de qualidade. E o Infinity, ele chega para ser um tênis de rodagem, mas ele não é um tênis de rodagem clássico, ele é mais leve que a maioria dos calçados de rodagem e por conta do material Hover, da espuma, não ser uma espuma típica, um EVA típico, é uma espuma patenteada, que é feita pela Dow Chemicals, que a Under Armour bancou a construção de uma nova espuma, que eles não falam para a gente se é um EVA, se é um TPU, na verdade isso é um segredo, mas é uma espuma extremamente amortecedora e que tem uma recuperação, os polímeros se recuperam mais rapidamente. Então ele é um tênis que te dá mais retorno de energia, ele não é tão pesado quanto a maioria dos calçados de rodagem, então ele tem 312 gramas, esse aqui é o Modoro 42, mas ao mesmo tempo eu não posso jogar ele na prateleira dos intermediários, porque é um tênis acima de 300 gramas. Mas a corrida dele, se comparado com os calçados de rodagem, é uma corrida mais versátil, é um tênis que tem mais recursos do que um tênis de rodagem, que é mais amortecimento, que é mais conforto interno. Não é a pegada do Infinity. O Infinity ficaria numa prateleira entre um tênis de rodagem e um tênis intermediário. Beleza? Então quando a Under Armour trouxe esses dois modelos do ano passado, o Phantom e o Sonic, prometeu o Infinity. E tem mais dois modelos para chegar no mercado, que devem chegar nesse ano ainda, que é o Hover Guardian, que é o tênis para pronadores, e o Hover Velocity, que é o tênis fininho, lisinho, para o dia da cacetada. Beleza? Eu estou mega animado para testar esses outros dois modelos, por exemplo, porque sou pronador, segundo por esse Velocity também promete ser um puta tênis legal. Qual que é o grande lance dessa linha toda? É a entressola Hover. E também que todos esses tênis conversam através do chip, que está integrado dentro do calçado com o APP, ou seja, você pode correr sem o frequencímetro, que você consegue através do APP medir os dados da sua corrida. Isso é muito bacana. Beleza, mas isso é, na minha opinião, perfumaria. O que é legal desse tênis realmente é o material de entressola. E isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente vê nessa busca da Under Armour, pesquisar por um novo material. Isso para o mercado é muito fértil, é muito bacana. Diferente de você ver algumas empresas do mercado investem em EVAs que já existem, investem em espumas que já existem, ou então copiam espumas de outras marcas. Tanto na parte de espuma mesmo, de EVA, quanto de polímeros como o TPU, que são plásticos expandidos. Então, legal a Under Armour pesquisar um novo material, porque o mercado ganha com novos materiais. E o material funciona muito bem. Vamos lá, na entressola agora para você ver tudo que é essa parte prateada, é um exoesqueleto. É uma espécie de estrutura para guardar o rover. Isso aqui não é o rover. O rover está nesse material branco aqui. Você está vendo aqui na parte interna, na parte externa também. Todo esse material aqui é o rover, que vaza aqui no meio desse exoesqueleto, também é o rover. Isso aqui é um exoesqueleto de espuma mesmo, de EVA. Então, o que a Under Armour faz? Ela coloca esse exoesqueleto do lado de fora e deixa o material que vai ser o responsável pelo amortecimento e a resposta de energia dentro desse exoesqueleto. Por quê? Porque esse material é um material muito sensível. O rover tem essa maleabilidade, então ele espalharia com muita facilidade. Então, o que a Under Armour faz? Coloca esse exoesqueleto do lado de fora. Mas mesmo assim, ele não é suficiente para conter o material do rover. Então, o que a Under Armour faz? Ela cria uma espécie de teia, que você está vendo essa teinha preta em volta do material branco? Isso é o que a Under Armour chama de Energy Web e é realmente uma teia de tecido que serve para manter todo esse material, essa espuma contida dentro do exoesqueleto e embaixo do seu pé. Por quê? Você não quer que ela espalhe, você quer que ela se mantenha aí. Funciona? Funciona muito bem, cara. Muito bem mesmo. O tênis é extremamente amortecedor, você tem um conforto bem legal, o que se espera de um calçado intermediário. Talvez não tanto do que você espera de um calçado de rodagem, mas de um calçado intermediário você tem um conforto muito legal. E assim, o mais legal é que você tem uma resposta de energia e uma memória da espuma muito mais rápida do que outros materiais. Então, é muito legal. Beleza? Vou falar do solado, depois a gente vai falar de mais opiniões sobre o calçado. Você está vendo aqui o solado, é feito de materiais de borracha injetada, toda a parte aqui embaixo do calcanhar. Aqui embaixo você vê que o rover vaza, a Energy Web também. E aí a borracha injetada tem vários pontos de flexão aqui embaixo. O tênis tem uma flexibilidade bem mediana, para mim podia ser um pouquinho mais flexível. E você pode ver no meu tênis que ele está sujo de terra. Por que, Gustavo? Porque, cara, eu fiz vários treinos na estrada de terra com esse tênis, porque eu gostei da sensação da terra com essa espuma. É muito louco isso, né? Mas normalmente quando eu pego um tênis para testar, eu ponho na pista, ponho na esteira, ponho na rua. E lá perto da minha casa é legal, porque eu tenho estrada de terra para correr também. Então, eu geralmente vou lá. Até o Vaporfly Next já foi para a terra. Não me crucifiquem, mas é verdade. E alguns calçados, eles funcionam muito bem na terra. Por quê? Porque tem uma aderência de solado bacana para correr na terra, não derrapa, a base é estável. Quando a aderência é legal, a base fica mais estável no chão. E é o caso do Rover Infinity. Ele funcionou muito bem em estrada de terra. Eu adorei correr na terra com ele. Então, eu fiz bastante treino com ele na terra. Beleza? Muito bem. Então, vamos agora aos pontos positivos e negativos do Rover Infinity da Under Armour. Pontos negativos. Bom, acho que o primeiro ponto negativo desse tênis, cara, é que talvez ele tenha uma super estrutura para um calçado intermediário e talvez menos estrutura do que demandaria um calçado de rodagem. Então, essa história dele ficar no meio das duas prateleiras talvez não seja legal. Se você for um corredor até 80 quilos, você pode usar esse tênis como tênis de rodagem. Acima de 80 quilos, ele vira automaticamente um tênis intermediário para você. Mas, assim, é estranho ele ficar no meio das duas prateleiras. Talvez fosse mais legal ele ter 280, 290 gramas e encarar mesmo a história de ser intermediário. Por quê? Porque dentro dessa prateleira dos intermediários, ele se encaixaria melhor. Então, ele ficou um pouco perdido em termos de funcionalidade mesmo. Mas isso é uma questão comercial, mais do que de sensação de corrida. Segundo ponto negativo, eu queria um pouquinho mais flexível. Por quê? A base dele, como eu falei, o toolbox é super largo, ele tem 8 milímetros de drop, o toolbox é largo, a base é larga e ele é super aderente. Então, você sente bem o chão correndo com ele. Isso é muito bom em um calçado intermediário. Porque, normalmente, os calçados intermediários ele tem ainda mais com uma entressola tão reativa quanto é essa entressola do Rover Infinity. Mas, por conta dele ter a base larga, você sentir bastante o chão, seria legal se ele fosse mais flexível. Porque aí você teria um movimento de transição bem colado no chão e não é o que acontece. A transição dele não é o ponto alto, ele é um pouco duro na transição. Então, talvez eu sinta a falta de um pouquinho mais de flexibilidade. Está vendo? Ele tem só uma flexibilidade na ponta mesmo do tênis. Eu senti um pouco de falta disso. Beleza? Pontos positivos. Bom, conforto interno do tênis é animal. Animal. O tênis é, meu, extremamente confortável. Muito por conta do toolbox dele ter bastante espaço para o seu pé trabalhar. Isso é muito bacana. A sensação com o material de entressola é muito bacana. O cabedal é extremamente bem acabado. Ou seja, é um tênis que deu certo. Funcionou. Nesse ponto de amortecimento e conforto é muito legal. E se você pensar que o tênis tem uma reatividade acima da média, ele promete e entrega 70% a mais de retorno de energia do que um EVA normal. Isso é muito legal. Então, conforto interno e reatividade e responsividade muito bacana. Segundo ponto positivo para mim é a anatomia. A anatomia do tênis é muito legal porque a gente está cansado de ver. Eu falo direto aqui de calçado que é muito comprido e aperta no meio do pé. Ou então ele é largo no meio do pé e curto na ponta. A anatomia do tênis funciona muito bem também. Então, o tênis que você vê que foi bem produzido, foi bem pensado. Então, a anatomia é legal. E o último ponto positivo, muito por conta da base larga do tênis, é que ele é extremamente estável. Não é um calçado de pronador. É um calçado para quem tem pisada neutra. Mas ele funciona muito bem para corredores e pronadores. Posso te falar com experiência porque a base dele é larga e ele é bem estável. Beleza? Fechou? Este aqui é o Under Armour Hover Infinity. Um tênis que se conecta ao aplicativo do Under Armour, o Map My Run. Então, você pode correr sem o seu frequencímetro, sem nada. Você vai captar as informações da sua corrida com o chip que tem aqui dentro. Ao mesmo tempo, é um tênis que propõe uma nova tecnologia de material de entressola. Dessa vez, neste terceiro modelo, muito mais bem pensado do que nos outros dois. Muito mais legal do que o Phantom e o Sonic. Acho que é um tênis que tem um nicho aí legal, um lugar legal nesse mercado, muito por conta desse material novo de entressola. Ele tem 8mm de drop, pesa 312g, este aqui no modelo 42. Está à venda pelo preço sugerido de R$ 849,00. É um pouco salgado, sim, mas tem toda a história do chip, etc. Então, que é uma tecnologia nova que provavelmente entra para encarecer o produto mesmo. Bom, se você curtiu, vou deixar um link aqui embaixo. Você pode comprar por este link, comprando por este link, o Rover Infinity. Você está ajudando o programa Fon. Então, se você curte as informações que a gente deixa aqui toda semana, se você espera os reviews saírem para efetuar a sua compra, meu, dá essa força para a gente e faz a compra pelo link que está aqui embaixo. Mais uma vez, eu vou te pedir para, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal aqui embaixo também, ative as notificações e aí você fica sabendo toda semana das novidades de calçados, de corrida, sempre aqui no YouTube. Valeu? A gente se vê semana que vem. Grande abraço para você. Até lá. Tchau.